Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Against the Storm, terceiro episódio da nossa série, estou jogando em um outro save para entender melhor como o jogo funciona, como funcionam as mecânicas, é muita coisa, o jogo tem bastante mecânicas ali integrados, apesar de ele parecer ser muito simples, jogado, quando você joga realmente as coisas são bem diferentes, vamos lá, vamos dar continuidade, eu fundei a cidade Oluap, já gastei os pontos no episódio passado para fortificar a cidade escaldante, vamos começar um novo, eu fui aqui no pomar escarlate, agora vamos pegar um pântano, pegar um pântano aqui para a gente ver qual é que é a do pântano, vamos lá, temos um início aqui com lenhadores, dois, comida, comida, peças, 20 de carvão, esse aqui começa com 10 ferramentas simples, aqui começa com 10 ferramentas simples, mas não tem os lenhadores iniciais ali, que também não são obrigatórios, aqui fora os 8 lenhadores iniciais, a gente ainda ganha mais 2 recém-chegados, então a gente começa com 10, aqui no caso começa com 9, então eu acho que eu vou aqui com os castores aqui e vamos continuar na dificuldade pioneiro, para a gente ter uma experiência melhor no jogo, não ficar sofrendo à toa, pelo menos por enquanto não tem essa necessidade ainda, estamos aprendendo a jogar, vamos lá, vou começar com um pouco de madeira e agora eu posso começar também com um pouco de pedra, que não é tão ruim, caso eu precise ruxar um pouco de tijolo, ou tijolos, né, e não tiver nenhuma fonte de pedra ou argila por perto no começo, não me parece ser uma má ideia não, então vamos começar aqui com um pouco mais de madeira e de pedra, e bora embarcar, vamos ver qual é que é aqui. Tá, se eu ver que ficou muito grande o episódio, eu divido ele em dois, né, para não ficar muito maçante, mas aí eu não vou fazer finalização nem abertura, tá, eu vou só dividir e já começa da onde parou esse episódio no próximo, beleza? Mas aí eu solto os dois episódios de uma vez. Ok, vamos lá, o que nós temos aqui? Temos financiamento real, a generosidade da rainha não tem limites, ganhe 2 de âmbar sempre que vender materiais no valor de 10 âmbar, então para cada 10 âmbar a gente ganha 2, vendendo, tá? Brisa refrescante, uma corrente refrescante de ar dá um novo ânimo, aqueles que tiverem suas necessidades básicas atendidas estarão mais dispostos a trabalhar, os aldeões com esse efeito se movem 20%, mas caramba, 20% é bastante coisa, hein, bastante coisa. Durante a tempestade temos o basicão da escuridão eminente, menos 4 para todo mundo, temos o solo enlameado, velocidade dos aldeões fora das estradas é reduzida em 30%, ou seja, só funciona fora de estrada. Enxames, aldeões com esse efeito tem menos 2 de determinação, uma parte desse efeito é adicionada a cada 60 segundos, já começa a ficar perigoso aqui, hein, na hostilidade 2. E na hostilidade 5, os aldeões com esse efeito tem 5% de chance de morrer a cada 15 segundos. E os efeitos adicionais são recolhendo conhecimento, o pântano é um paraíso dos colhedores, a velocidade de recolhimento aumenta em 10% a cada dois trabalhadores designados aos campos de recolhimento. E organismos gigantes, é efeito de bioma, né, esses dois aqui são efeitos de bioma. O pântano é o lar de formas de vida enormes, nós de recursos gigantes podem ser encontrados em clareiras proibidas, cada clareira terá um nó diferente, interessante. Então, todo nó que a gente encontrar dentro de clareiras proibidas vai ser gigante aí, independente do que seja, seja comida, seja pedra, o que for, né, vai ser gigante, interessante. O maior problema do jogo pra quem tá iniciando, no caso pra mim que estou nesse ponto agora do jogo, tá, é lembrar desses efeitos constantes, tá, durante, quer dizer, constante não, esse aqui é só durante o chuvisco, né, esses dois aqui, é só durante o chuvisco, esses dois. É lembrar que você tem esses bônus aqui, ó, tá, esse é o mais, você concentrar é o mais difícil nisso aí, mas vamos lá, vamos lá que a gente tá aprendendo ainda. Deixa eu ver o que nós temos aqui de interessante, temos aqui no início carne, ok, raízes e ovos. Como eu disse, ó, tá vendo? Sem pedra no bioma inicial aqui, sem pedra nenhuma. Eu já queria começar abrindo uma clareira pra cá, ó. Então já vamos determinar aqui uma área de recolhimento nesse ponto, certo? E talvez já começar também abrindo uma clareira proibida? Não me parece ser tão ruim não, mas deixar aqui por perto aqui, acho que é uma boa ideia, viu? Eu vou colocar por aqui assim, ó, né? Vamos colocar aqui pra tirar uma linha reta aqui e uma linha reta aqui. Dessa maneira já abre os dois, a gente tem acesso a uma clareira normal e uma clareira perigosa. Certo? Fora isso, vamos ver o que a gente tem disponível aqui. É, acampamento de coletores, acampamento de caçadores e plantação. Bom, acampamento dos caçadores provavelmente é uma boa ideia pegar, né? É uma boa ideia pegar porque tem carne e ovos ali pertinho ali. Então vamos pra esse aqui. É, temos coureiro, carpinteiro e a olaria. Com a olaria, a gente já pode produzir tijolos aí de maneira mais eficiente, assim como o orvalho cristalizado, né? Que precisa da chuva, né? Que no episódio passado eu não tinha. O carpinteiro é um pouco mais complexo, né? Tem as tábuas, mas a gente precisa fora, precisaria do orvalho cristalizado ou, né, da forja pra fazer o material que produz as ferramentas, né? Que no caso é o orvalho cristalizado ou cobre, né? Se não me falha a memória. E o itens de luxo é muito específico. E temos o coureiro que produz tecido de uma maneira mais eficiente. Então temos três aqui, né? Um de cada que é importante. Carpinteiro, o coureiro e a olaria. Qualquer um dos três é muito bom, mas vamos abrir primeiro as clareiras pra ver o que tem disponível pra gente. Vamos lá. Solta aí a pausa, Marcelo, e deixa rolar. Não é muito inteligente sair abrindo, sair pegando as coisas de maneira intempestiva, não. Que você pode ter surpresas ruins. Deixa eu passar já pra cá a rua direto. E aí eles vão construindo tudo aí e a gente vai ganhando espaço. Agora isso, eu preciso de casas, né? Uma, duas, três, quatro casas. Beleza, ó. Eu vim com os castores, né? Vamos lá, vamos colocar os castores pra trabalhar. Um, dois, três e... Um, dois, três. Ó a hostilidade subindo, ó. A hostilidade subindo. 72 já eu tô tomando de hostilidade por causa de seis lenhadores. Beleza. Eu não sei. Eu vou esperar mais um pouco pra ver se eu libero a comida... Na verdade, eu posso liberar já. Quer ver, ó? As comidas que eu utilizo pra fazer comidas mais complexas, pelo menos no início aqui agora, seria carne e insetos. Tá? Seria esses dois aqui que eu uso pra fazer, por exemplo, a carne seca. O ovo não. E o restante é que eu faço comidas complexas também, mas aí eu precisaria de outras estruturas, né? Então, vamos deixar... Só que eles não comam por enquanto isso. Vamos lá. Vamos puxar aqui uma rua pra cá. Embicar aqui a rua. Embica aqui. Certinho. Então, aqui... Eu quero produzir... Vamos ver aqui. Já vou pra carne, já? Já ia começar a pegar essa carne? Vamos ver o que tem de pilar aqui pra gente. Temos extrator de corante. Ganhei 5 pigmentos para cada 10 insetos produzidos. Interessante, né? Essa aqui é bem interessante. Eu tinha inseto aqui? Não, né? Não, tem raízes. Mas é interessante isso aqui dos insetos. Porque a gente tem chance de pegar insetos aqui também, não é? Não, aqui é couro. Onde tem chance de pegar inseto? Couro aqui também. E nas raízes, ervas. Nenhum aqui eu tenho chance de pegar inseto. Tá vendo? É esse tipo de pensamento que você tem que ter no jogo. Você tem que estar sempre buscando ali alternativas com o que você tem disponível no momento. Evita de ficar tentando pensar no futuro. Ah, se eu pegar isso aqui e eu encontrar insetos, vai ser bom. Evita pensar dessa forma. Tenta pensar com o que você tem no momento disponível. Aldeões pagarão até o último pedaço de âmbar por uma boa caneca de cerveja. De cada 20 âmbar, ganhe 20 âmbar para cada 100 cervejas. Putz, isso aqui é bem complexo, hein? Vamos de extrator de corante mesmo. É bem distante de acontecer aquilo ali. Deixa eu abrir as clareiras aqui e vamos ver o que tem disponível para a gente. Já vai abrir essa aqui agora. Boa, vamos lá. Ó, bastante comida. Esse aqui é o recurso gigante, né? Do... Ó, tá vendo? Ó, grande, ó. Esse aqui, ó. A carne. Então vai ter bastante carne disponível para a gente. Tem cogumelos ali do pique... Aqui, ó. O cogumelo produz inseto, ó. Cogumelo produz inseto. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Carvão. Tem carvão. Bastante carne aqui. Carvão. Carvão é interessantíssimo, hein? Só que aqui tem que ser com a mina, né? A mina, eu acho que eu já começo com ela já. Aqui, ó. A mina, eu já desbloqueei ela no final do episódio passado. Mas preciso de alguns materiais um pouco mais complexos. Vamos ver o que a gente tem aqui. Apesar que não foi uma boa ideia ter aberto a clareira sem ter feito antes as oficinas, né? Mas tudo bem. O que nós temos aqui? Temos a padaria para liberar. Aí eu posso receber os materiais, né? Recolher. Aí eu vou receber 20 tortas e 30 farinha. E não tem nada para ser resolvido. Ah, tá. Que susto que eu tomei. Tá muito fácil isso aqui. E aqui um evento de clareira simples de ser resolvido. Demorado, porém simples. O povo está com medo e sei lá o que for vai destruir a caravana. Menos 4 para determinação geral. Ativo somente quando o evento estiver sendo trabalhado. Ou seja, a partir do momento que eu colocar alguém para vir trabalhar aqui. Eu já vou começar a tomar esse menos 4 em todo mundo. Que no momento não me afeta muito. Tá? Então tem que estar sempre de olho nesses detalhezinhos. Então vamos mandar uma galera lá para trabalhar. Pode ser as duas meninas aqui. Eu já vou tirar um lenhador de cada um aqui. Para eles ficarem disponíveis para o trabalho. Certo? As árvores daqui do pântano. Elas além de me dar madeira. Elas também tem 15% de chance de me dar comida. Que é o cogumelo ali. E 5% de chance de dar couro. Então eu tenho várias opções de couro nesse mapa. Tá? Então o couro está bem disponível aí para mim nesse mapa. Eu estou livrando aqui os dois lenhadores. Não só para diminuir a hostilidade. Mas também para eles ficarem livres para construir. Porque eu vou aumentar. Eu vou diminuir a determinação deles agora. Colocando para fazer isso aqui. Eu acho que eu vou para... Com os materiais. Eu estou numa dificuldade aqui que não é muito complexa. Se eu for para os materiais. Eu acho que vai ser mais lucro para mim. Ter 30 de carvão daqui 3 minutos. Para mim parece ótimo. Se eu tirar um aqui vira 4. Vira 4 minutos. Se eu colocar duas aqui vira 3 minutos. Tá? E se eu não conseguir finalizar isso. Os comerciantes estão com medo. E não passarão por essa região. E o comércio e rotas comerciais ficam bloqueados. E ganham um ponto de impaciência. Então eu preciso realmente terminar isso aqui muito rápido. Então bora investigar e pegar os materiais. E ainda ganha ali mais dois para produção de trigo. Se eu achar um local para plantar. Ok? E vamos deixar eles abrirem agora aqui. Para eu ver o que eu pego aqui de próximo item. Mas eu preciso realmente começar a fazer já as oficinas simples. Uma. Duas. Vamos lá. Vamos ver o que tem de ordens aqui para mim. Bom. Entrega só de pacotes, né? Essa aqui é interessante. Porque me daria mais pessoas para trabalhar. E eu ganharia já 20 grãos e 10 âmbar. Essa aqui vai melhorar a minha produção de tábuas. Vai me dar 20 tijolos. E o pacote de material de construção eu preciso de tábuas. Se eu não me engano para fazer. E aí eu teria que fazer no posto improvisado. E eu ganharia quatro ferramentas simples que são bem úteis. Vamos ver os outros? O que me dá de... Ah, não posso ver ainda. Putz. Eu vou nesse aqui que é mais simples. Vamos nesse aqui. Depois que eu abro aqui eu não posso ver o outro, né? Tá vendo? Eu não posso ver. Esse aqui se eu tiver 8 aldeões em abrigos e 20 madeira. Eu ganho 5 tábuas, 20 cogumelos e 3 recém-chegados. Esse aqui eu ganho ferramentas. Ferramenta é muito bom aqui no início. E só preciso de ter um posto comercial. E aí quando chegar a primeira troca eu já tento garantir esse 5 aqui. Mas eu acho que vale mais a pena esse aqui. Apesar desse aqui ser mais fácil de concluir. E aqui nós temos manter a determinação dos castores acima de 18 por 30 segundos. Essa é um pouco mais complexa. E nessa daqui eu preciso... Eu preciso... Putz. Esse aqui eu não sei se tem minério de cobre nesse mapa. Eu não lembro se tem. Onde é que eu vejo de novo? Ah, aqui ó. Na pausa aqui eu consigo ver recursos naturais disponíveis. Sim, tem minério de cobre nesse mapa. Tá aqui ó. Eu consigo ver tudo que aparece naturalmente no mapa. Tá. Então sim, vamos pegar a do minério. Certo? Que vai me dar ferramentas, ferramentas e ferramentas. Tudo aqui vai dar ferramentas. A gente pode tentar adiantar essa primeira fazendo aqui o pacote material de construção. Então, o problema é que pra fazer ele eu preciso aqui do posto improvisado, né? E de madeira. Vou colocar aqui o posto improvisado. E eu preciso de tábuas, na verdade. Madeira não, né? Preciso de tábuas. Beleza. Tomaram menos 4 de determinação, mas eles vão conseguir resolver isso aqui rapidinho. E eu vou ganhar esses materiais aqui. Inclusive, dentro dos materiais está o carvão. Que é interessante porque eu paro de gastar já a madeira aqui. Assim que o carvão ficar disponível, eu paro de gastar a madeira. Tirar o óleo também. E aí eu consigo gastar o carvão aqui na lareira. Só tô esperando eles abrirem aqui, tá? Pra saber o que eu vou pegar aqui na minha próxima blueprint. Bom, abriu. Vamos ver aqui o que é que tem aqui disponível pra gente. Ah, olha aí. Tem insetos, tem carne e tem o bendito do minério. Vamos ver o que eu posso, o que eu vou aqui agora então. Vamos acelerar a produção de ferramentas, talvez. Mas aí eu teria que pegar a forja, né? Tá, de qualquer maneira eu vou precisar dos materiais básicos. E temos aqui acampamento de coletores. Cervejaria. Eu consigo plantar no pântano? Não lembro se tem locais de plantio no pântano. Eu vou dar uma segurada aqui. Nenhum desses aqui pra mim no momento vai fazer diferença. Então eu vou dar uma segurada pra gente ver o que mais nós vamos encontrar. Certo? Beleza, vamos lá. Talvez eu desmonte isso aqui, hein? Pra ganhar ali 20 tortas, ó. E 30. E aí eu já ganho uma padaria aqui de graça, né? E eu não precisaria pegar... É padaria que é aqui que eu tenho disponível? É cervejaria e cozinha. E aí eu não precisaria construir uma padaria. Bem interessante. Deixa eu movimentar esse cara pra cá. E talvez eu já abra esse outro aqui. Ainda nessa estação. Talvez não, acho que eu vou abrir agora. Vou abrir agora aqui. E eu tô cercado de clareiras perigosas, né? Só tinha uma clareira normal só. Lembrando que abrir clareiras, né? Olha lá, dá hostilidade. Tem um acampamentozinho aqui que eu posso entregar... Eu posso pegar aqui, ó. Enviar para a cidadela. E eu ganho 15. E faz parte de um... Uma das... Faz parte do posto comercial aqui, né? Então eu vou construir o posto comercial. Construir o posto comercial. Eles já devem estar terminando aqui o processo. 40 segundos. E aí eu ponho eles pra investigar aqui. Na verdade eu tenho dois que podem vir aqui, né? Agora já. E aí eu pego o âmbar. Que me ajuda, por exemplo, quando o comerciante chegar. Aumentar essa prioridade aqui. E eu acho que... É. Beleza, ó. 100%. Finalizei. Então a determinação deles volta ao normal. E aí eu mando... Eles dois já estão vindo aqui pra recuperar. Mas eu não tenho material, né? O que é que eu mandei entregar aqui? Peraí, cancela. Outro material aqui, pô. Pode entregar raízes. 12 raízes por 15. Uma boa troca. 15 de âmbar. Sobrou gente pra vir pra cá. Então, no episódio passado eu comentei que eu não tava produzindo. Mas na verdade isso aqui significa que eu tô produzindo infinitamente, né? Se eu não quiser produzir, eu tenho que desabilitar aqui, ó. Então vamos deixar aqui por enquanto 10 de cada. Nessa ordem mesmo? Ou eu subo os tijolos e a tábua? E deixo o tecido por último? Fazer a mesma coisa aqui, ó. 10 de cada. E aqui eu deixo o primeiro tijolo. E depois o pano e deixo a tábua por último. Opa, subiu o pano? Não, tijolo primeiro. Aí, boa. Ok, acho que dá pra acelerar já, né? Vamos acelerar e que coisa dá uma pausa bonita. Vamos lá, abriu aqui mais uma clareira. O que nós temos aqui de novo? Mas agora não é tão interessante. Apesar que tem um pacote... Não, eu não tenho nenhum desses aqui, ó. Nenhum desses aqui eu preciso pra fazer nada. Agora seria 30 ovos, então eu vou pegar a recompensa. Assim que eles terminarem lá, eu mando eles pra cá. Apesar que dura 4 minutos... Eu tenho 2,53 de garoa ainda. Não dá tempo de esperar terminar a tempestade, não. Vou ter que mandar eles pra lá agora. Cancela aqui. E manda eles pra cá pra fazer esse serviço aqui, ó. E é dessa vez eu vou pegar o âmbar e... A graça da rainha, certo? Porque aí eu vou pegar o finalzinho ali do processo ali de... Dá tempo, né? Eu coloquei 3 minutos, né? Acho que vai dar quase certinho, ó. 2 minutos... É, vai ser 20 segundos de diferença. Eu consigo terminar o evento. E, ó, já tem caixa pra abrir aqui, mas usa ferramentas, né? 14 ferramentas. Eles estão carregando já o material aqui, ó. Então eu já posso tirar aqui madeira, pra eles não gastarem mais madeira como combustível. E agora vai ser gasto carvão como combustível, né? Que ele queima durante 1 minuto e 16. Né? Ou seja, 30 carvões ali eu queimo mais de meia hora, né? E vamos já aumentar o nível aqui da... Do sand da cidade. Colocar aqui uns 4 barrilzinhos aqui. Onde eu ponho? Vou colocar aqui do lado. Aqui, ó. 1, 2, 3... 4 barrilzinhos aqui, assim. Pra aumentar já o nível aqui da... Da lareira. Talvez eu nem precise tirar eles do... Como lenhadores. Porque eu acho que minha determinação não vai... Não vai zoar, não. Ó, construiu aqui o posto aqui. Determinação vai pra 5. Beleza, aqui vai pra 10. Então tá tudo certo. Puxa pra cá. Beleza, finalizaram. Já ganhei mais um ponto. Ou não. Deveria ter ganho, né? Vou colocar aqui pra fazer... 3 pacotes aqui, ó. E vai tábua pra fazer, né? Então, realmente demora um pouquinho. Vamos lá. Chegou mais gente, né? Passou o primeiro ano. Então agora eu posso ter lagartos, hein? E aqui já vem com 2 de tecido. Interessante. Porque eu uso tecido pra fazer algumas construções um pouco mais avançadas. Então eu vou pegar o tecido aqui, sim. Vou pegar esse tecido. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós. Oração do lenhador. Se você quiser tomar mais um para produção de madeira, perca todo o combustível armazenado ao escolher esse pilar. Lógico que não. Vou perder meus 30 de carvão. Nem ferrando. Treinamento de exploração. Cada 5 aldeões com a necessidade de briga cumprida aumenta a chance de trazer de volta o dobro da quantidade de material do evento em 20%. Caramba. Ok. Tá. Vamos lá. Finalizamos a primeira ordem. Aqui, ó. Show de bola. Então pode entregar. Me dá essas ferramentas pra cá. Perfeito. Eu vou começar a puxar já aqui. Vamos limpar essa área aqui. Entrou mais lenhadores, né? Já bota aqui pra trabalhar aqui. E o outro pra trabalhar aqui. Certo? Que eu vou pegar esse material aqui agora. Pegar a pedra. Vou botar aqui, ó. Coletor de pedra. E eu tenho dois pontos agora. Eu acho que dá pra ir pra cervejaria. Certo? E agora nós temos plantação. Pra eu plantar minha própria fibra. Não tem fibra aqui, né? Mas eu também não achei local de plantio. Mas tem couro, né? Tem bastante couro. Tá bom. Escolhi essa aqui. Tá bom. Vamos lá. O que nós temos aqui dentro? Insetos. Cogumelos. Insetos. E o local ali de... A caixa, né? E aqui agora eu tenho que mandar a galera pra cá. Que eu tinha falado que ia fazer. Pelo... Âmbar. E aí quando o comerciante chegar. Que falta 1 minuto e 28. Dá tempo? 1 minuto e meio eles terminam. Primeiro eu tenho que levar o material pra lá, né? Vamos lá. Quem é que vem pra cá. Você pode ir colher material. Vai pegando aí a pedra. O que é que eles estão reclamando aqui? Não tô reclamando de nada. É que eles estão com mais 20%. Né? Porque eles estão com as necessidades básicas. Atendidas. Olha lá. Eu completei lá. Só que só funciona durante o chuvisco, né? Então beleza. Boa. Tô continuando abrindo aqui essa área aqui. Pra eu ter mais espaço de construção. Pra não ficar preso aqui dentro. Passar outra rua aqui. E tenho mais ordens já disponíveis. Se você seguir as ordens, vai dar bom. Eu não achei nenhum lugar pra poder produzir minha carne seca ainda. Ainda. Esse aqui é um pouco mais complexo, né? É, nem tanto. Mas eu vou nesse aqui, ó. Da carne seca. Apesar de não ter nada ainda que eu possa produzir isso. Mas vamos ver se a gente encontra. Aqui nós temos... Tenha pelo menos 200 melhorados para o nível acampamento. Esse aqui não é tão difícil fazer, viu? Esse aqui não é tão difícil fazer, não. Bora. Agora ainda ganha 12 ferramentas. Perfeito. O comerciante chegou. Deu tempo aqui de terminar tudo. Ah, eles não terminaram ainda. Eles tem que esperar isso terminar pra eu pegar aquele âmbar ali, ó. Botar mais alguém pra trabalhar. Ai, caramba. Eu construí o acampamento de pé. Não, pô. Aqui é a mina. Ô, Marcelo. Tá viajando. Tira esse bagulho aqui. Aqui é a mina. Pra recolher aqui tem que ser a mina. Eu já devo estar fabricando meus materiais aqui. Deveria, né? Pelo menos. Pode trabalhar aqui agora. Tem material. Aí, boa. Pegaram tudo lá? Falta 5. Ah, vou ter que... Não vai dar tempo. Eles só pegaram 10. Tá bom. Vamos lá. Agora vamos gastar um dinheiro. Eu posso comprar madeira, tecido e tijolos. Porque aí eu consigo construir as estruturas mais complexas. Me parece uma boa ideia. Cada tijolo dele tá custando 0,52. 6 tijolos. 6 tecidos. E... 6 tábuas. Eu tenho... Eu tenho um aqui que é... Opa, passou aqui. Dá pra pegar um pouquinho mais de coisa ainda. Gastar todo o dinheiro. 11. Vamos aumentar aqui mais... 2 tijolos. E 2 tábuas. Apesar de eu já estar podendo produzir... Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. Tecido, vai. Perder 0,20 aqui nessa brincadeira. Vale a pena? Ele tem alguma coisa aqui que custa 0,20? 0,4? 0,3? 0,3? Nada, né? Tá bom. Vamos comercializar isso aqui. Perfeito. E eu preciso já começar a pensar no meu próximo centro pra ganhar aquela ordem ali. Então, se eu vier aqui na parte de construção, a próxima lareira, eu posso fazer ela tipo aqui, ó. Nesse ponto aqui, certo? E já boto do lado um armazém e aí eu ganho mais um centro aqui de trabalho, ó. Já ganho mais um centrinho de trabalho aqui desse outro lado. E aí eu posso pegar os recursos muito mais fácil. Inclusive o carvão aqui, ó. Deixa eu cancelar isso aqui, que não era exatamente aqui que eu queria, não. Ok. Nenhum material foi gasto ainda. É aqui que eu quero o armazém, ó. Aqui, dessa forma. E a gente passa a rua pra cá. Beleza. Pode ir embora, Zorg. Obrigado. Eu não botei ninguém pra pegar comida ainda, né? É, agora seria um bom momento. Acampamento de caçadores. E mais um acampamento de caçadores também aqui, né? Ele consegue pegar alguns ovos lá em cima ali também, mas vai priorizar a carne aqui embaixo, ó. Quanto eu tenho de comida ainda? É que eu proibi o uso de comida crua, né? Mas eu tenho, não tenho? Eu deveria ter, eu acho. E aí 啊 E aí E aí